Bem amigos, novidades na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade para vocês. Hoje nós vamos... Nós estamos aqui na cidade de Indaiatuba e eu estarei ensinando a vocês aí como desviar turpedagem da cidade de Indaiatuba aqui na rodovia SP 075 em direção a Campinas, pessoal. Hoje nós vamos desviar do pedágio de Indaiatuba em direção a Campinas, ok? Já vamos pegar aqui a saída, vamos deixar a rodovia, a saída é a de número 58, para vocês ficarem ligados aqui, tá? Saída de número 58. Aqui a gente pega aqui essa via lateral aqui em direção ao bairro Tombadouro, o bairro dos Lentes. Você que está chegando aqui no canal, pessoal, aperta o botãozinho vermelho, se inscreve. Todo dia às 8 horas da manhã nós temos vídeo novo e às 9 da noite nós temos nosso vídeo curto. Todo sábado de manhã nós temos caminhando por aí com novidades na estrada. Todo domingo nossa série Cortando Verde e toda segunda-feira nós temos a estreia de uma cidade nova aqui no canal. Então é um canal repleto de novidades aí para vocês aí. Aqui, ó, nós vamos pegar em direção aqui ao bairro dos Leites, tá? A gente vai cruzar o viaduto aqui. Aqui é a estrada municipal José Costa. E vamos seguindo aqui em direção ao bairro dos Leites. Agora o asfalto já não é mais um abreastemp, mas dá para trafegar. Ela só fica ligada aqui por conta dos radares, pessoal. Eu não tenho informação aqui do limite de velocidade dos radares. Então passa devagarzinho, só para você não ter problema. Melhor coisa que você faz, tá? Aqui à nossa direita a gente tem a empresa Alphaparques. Várias empresas aqui na região. É a Rubiel. E vamos pegar a rua Paulo Provenza. Lembrando que isso aqui é uma estrada municipal. Então, uso do farol baixo aceso no período diurno é obrigatório. Olha aí, ó. Tá vendo a duplicação aqui, pessoal. Olha aí. A área nova aqui. Tá ficando bonita essa região aqui, hein? Um condomínio grande aqui. Ela vai ter ampliação da rua. Então vamos avançando aqui, ó. Apreciando aqui as belas imagens da região. Olha aí que cenário é esse, hein? Meu amigo. Olha só. Vamos seguindo aqui, ó. Rua Paulo Provenza. Aqui já tem mais um radarzinho. Mais um radar, não. Mais uma bombadazinha aqui. É um lago aqui, pessoal. Um lago aqui à direita aqui. Legal, bonito. Entendeu? Tem chácaras sendo... Chácaras à venda aqui na região. Vamos seguindo aqui pela Paulo Provenza. E observa aqui que aqui não adianta você querer ganhar muita velocidade, não. Observa aí, né? Toda hora tem uma lombadinha aqui. E a gente vai pegar a estrada municipal do Sapezal. Já, já. Ali na frente a gente vai pegar a estrada municipal do Sapezal. Percurso muito verde, muito florido. E nós vamos pegar aqui a nossa direita. Olha só. Essa aqui é a Rua Oswaldo de Campos. Mais um. Mais uma lombada aqui. Rapaz, olha o que fizeram aí, pessoal. Para não passar caminhão. Olha aí, ó. O carro passa na medida. É só carro de passeio, pessoal. Deu mole. Fica. Porque a galera já está ligada aí sobre a questão do desvio do... Desvio do pedágio, que dá para fazer. Então, o que acontece? Meteram ali um quebra-costela ali para carro de passeio. Na verdade, quebra-costela é para caminhão, né? Carro de passeio passa. Caminhão é que não passa. Essa aqui é a estrada municipal do Sapezal. Olha aí. Tem câmera para tudo que é lado aqui. Isso aqui não é... Não é carrada, não. Essa é câmera mesmo. Lugar bonito aqui, pessoal. Essa região aqui é uma região muito bonita, hein? Vou ser sincera para você. Olha o muro aqui. O muro lateral dessa propriedade aqui, ó. Todo em planta. As plantas não estão num período verdinho, mas está ela toda em planta. O cara nem precisa nem pintar o muro. Aí, ó. Mais câmeras aí, ó. Rapaz, muita câmera aqui, ó. As câmeras me giram nas ruas, hein? Mais chacoalhadinha aqui, rapaz. Ó, pegamos o nosso amigo aí passeando aí na frente e a gente não consegue andar agora. E aqui, a Mari aqui. Vai ser um condomínio aqui, pessoal. Estamos fazendo as ruas internas do condomínio. E a direita aqui. Aliás, a esquerda aqui. Olha aí. Essa entrada aí, ó. Já é rua interna do condomínio. Está sendo preparada aqui. Vai só ficar bom aqui, hein? Ó, nós vamos pegar ali agora. Sentido a Viracopos, tá? Parque das Bandeiras, Viracopos. Aqui no Posto Ipiranga. Vou pegar referência aí do Posto Ipiranga. Até que vim que saiu da frente, né? Oxa. Vou aumentar mais essa lentidão. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos nessa aqui. Tem chão aberto. Aqui a gente está numa rodovia, cara. Rodovia, Paulo, alguma coisa. Porque o GPS corta o nome. O nome é muito comprido e ele acaba cortando aqui. Não informa pra mim. Tá? Pode ver que ela... A rodovia deve estar começando aqui, ó. Km 2. Então vamos pegar 6km nessa rodovia. E aqui não adianta correr muito, não. Porque olha aí, ó. Tá bem sinalizado. Tá bem sinalizado, mas tem... Bastante lombada. Aí, ó. Restaurantezinho aí. O que que é isso aí? Restaurante mesmo? Não é uma mecânica. Parece ser um restaurante, ó. Provavelmente no final de... No passado eu devia ter sido num restaurante, né? Tá com uma arquitetura bem parecida de restaurante de beira de estrada. Ali, ó. Mais uma lombada ali. O caminhão tá chacoligando. Cara, só propriedade bonita aqui. Que lindo, amigo. Só propriedade linda. Olha aí, o companheiro passando na faixa contínua. Olha aí. Flagrante em tempo real. Presta inimiga da perfeição. Tá? Fazendo ultrapassagem na faixa contínua. Aqui essa pressa, né? Enquanto isso a gente vai seguindo aqui no limite da via. Que é a melhor coisa que a gente faz. Olha aí a quantidade de lombada que dá. Dá pro cara correr. Olha lá. Tá uma atrás da outra, velho. Olha lá. Sítio São José. Turismo Rural. Olha. Mais uma novidade aqui, pessoal. Aqui é a entrada pro Sítio São José. E aqui é só propriedade linda. Vou ser sincero pra você, hein? Vamos avançando por aqui com tranquilidade. Aqui agora não tem jeito, pessoal. Olha aí. O caminhão tá estacionado. Aí a gente é obrigado a ultrapassar na faixa contínua. Ele está estacionado. Aí não tem jeito. Vamos avançando aqui. Olha as entradas dessas propriedades. E aqui é tudo... Esses caminhões aqui são caminhões que transportam gado. Gado, cavalo. Estão fazendo ou carregamento ou descarga de algum... Algum lote de animais. Aqui é Paulo de Tarso Souza Martins. O nome dessa rodovia. Apareceu aqui pra mim o nome agora. Rodovia Paulo de Tarso Souza Martins. Vamos descendo agora. Isso aqui a gente não tá tão alto não. 600 metros de altitude. Descer um cadinho. Aí, pessoal. Um pouquinho de emoção agora. Vamos pegar aí um trecho não pavimentado. Tem que ter emoção no nosso percurso, né? Vamos aí, ó. Vamos seguindo. Não tá... Tá cascalhado, né? Mas não tá ruim não, pessoal. Fala de mim com tranquilidade. Vou até passar... Se o cara demora, eu vou passar ele. Ele tá meio lento. Passar ele com tranquilidade. Você vê que tá bem... Tá um cascalhadozinho bem tranquilo, né? Tirado pra você desenvolver uma velocidade legal. Vamos segurar aqui. Segura, pião. Aí, o companheiro aí tá sofrendo aí, pessoal. Tá na madeira, tá sofrendo. Aí, segura. Agora eu vou ter que dar uma segurada aqui. Bota nele. Não, já foi. Cascalhada aqui tá... Ganhei um pouco aqui o ritmo. Cascalhada aqui tá dando uma chacoalhada. Ó, agora que vamos, hein? É, nós no desvio do pedágio aqui da cidade de Indahiatuba. Só alegria no coração, hein? Esse aqui é o trecho mais lento do desvio. É o trecho cascalhado. E ele é bem curtinho também, né? Tem aqui uma ponte aqui, ó. Essa ponte aqui passa por cima da linha do trem. Tá? Não é rio, não. Aqui, ó. Aqui já teve asfalto, pessoal. Olha aí. Passado aí já teve asfalto. Olha o vestígio de asfalto aí. Tem até quebra-mola aqui, ó. Ela é séria, rapaz. Olha aí. Até quebra-mola. Esse aqui, ó. Por conta aí de quebra-mola, vestido de asfalto, ainda manda uma certa tranquilidade aqui. Tá? Mas você tem que tirar o pé mesmo. E ainda mais que tá em ladeira, né? A gente tá subindo aqui, ó. Pra descer vai ser tranquilo. Só vem no freio com calma, tranquilidade. E pá. Entendeu? Pra subir é que tá. Demanda uma certa tranquilidade. Não se apavora. Não pisar no acelerador não, né? Vai com calma, com paciência. Que você vai de boa. Ok? Olha aí os cascalhos aqui de... De restos de asfalto. Tá vendo? Essa aí faz com que o carro... Olha a plaquinha lombada aí, ó. Viu? No meio do nada deu uma lombada. Isso aqui faz com que o carro dá uma chacoalhada, então... Vai devagarzinho, com calma, com paciência. Seguindo aqui. Faz lombada, hein? Lombada em cima de lombada, né? Só alegria no coração. Pra você que não conhece o percurso pro desvio do pedágio, segue aí, ó. Vamos seguindo aqui. Vem na minha carona aqui. Vamos conhecendo mais um pouquinho da região. Entendeu? Essa aqui é uma região extremamente rural. Passamos por um trecho extremamente bonito. Estamos passando por outro extremamente rural. Que serve até de caminhada pro pessoal aqui da região. Olha aí. Caminhada. Área de exercício, né? E é isso aí, pessoal. É o que tem pra hoje. Vamos aqui, ó. Já já estaremos voltando pra rodovia já. Tá vendo aqui que é um... A gente vai andar um percurso de mais um quilômetro aqui. Um quilômetro e um pouquinho. Aqui nesse trecho. E já já. Esperamos voltar pra rodovia. Observa aqui, ó. Se você tá com o carro aí. Aro 16, aro 17. O teu carro sente menos. Do que quem tiver trafegando aqui com aro 13. Entendeu? Aro 13 é complicado. Vou seguindo aqui com tranquilidade. Esse percurso aqui, observa aqui, eu tô fazendo numa velocidade de aproximadamente 20 km por hora. Dá pra se fazer um pouquinho mais. Mas eu sou cauteloso com o meu poçante. Então, prefiro que o tempo do vídeo fique mais longo do que a gente quebrar o carro aqui e ficar por aqui mesmo. Entendeu? Então, cada um sabe o quanto quer proteger o seu poçante. Então, vamos seguindo aqui. Já já estamos saindo aqui da via não pavimentada. Aqui é a região das fazendas, né? Ó. Essa aqui tá dando como rua 5. Aqui no... A gente conhece. Esse trechinho aqui faz lembrar lá em Volta Redonda. Volta Redonda tem um trecho assim que a gente passa com um pãozinho aqui. Pãozinho, não dá nada. Ó, e tem muito carro fazendo esse percurso aqui, pessoal. É um trecho bem, digamos assim, bem movimentado. É um desvio que a galera abraça mesmo, com vontade. O carrinho que eu passei por ele tá lá atrás. O cara tá muito, mas muito lento mesmo. Nossa. A gente fica atrás dele, a gente vai levar uma eternidade. Cada um vai no seu ritmo, né? Tem jeito. Olha aí, túnel de árvore agora, ó. Pra ficar bonito agora, hein? Chave de ouro. Passa aqui agora pelo túnel de árvore. Aqui tô descendo, pessoal. Não tô nem acelerando mais. 30 por hora. Pera aí, segura um pouquinho. Tem que melhor ir pra 20. 20 por hora. 20 por hora. Aí, ó. Mais carro no sentido contrário. Todo mundo utiliza esse desvio aqui, pessoal. Não tenha dúvida. Lembro muito do carro que a gente tá encontrando aqui no sentido contrário. Vamos seguindo aqui. Aí, nem poeira dá, ó. A galera vem metendo o pé pra vocês observarem. Nem poeira tem. A gente tá seguindo devagarzinho. Então, vamos pegar o trecho de asfalto aqui já, ó. Todo lugar aqui. Só em cá, mano. Vamos pegar o trecho de asfalto aqui. Rapaziada aqui, ó. Do lado dele. Vamos pegar agora o asfalto. Chegamos no asfalto. Essa aqui é a Rua Concórdia. Agora, vamos pegar aqui a Avenida 14 Bich. É o estacionamento aqui do Viracopos, aqui, ó. Essa aqui já é a região do Viracopos, pessoal. Ali, ó. Ali, ó. A torre de coisa do aeroporto de Viracopos ali. Tá? Avenida 14 Bich. Saída aqui, ó. Rua Constellation. Saída São Paulo. Patatá, patatá, patatá. E vambora. Agora, nós vamos em direção a SP 075. Ó, esse trecho aqui, por ser trecho protegido aí, área protegida do aeroporto, 71 km por hora, hein? Pisa não. É um retão bonito, mas pisa não. Ó, se pisar, vai dando saca. Olha lá, ó, viu? Faixa 1, São Paulo-Campinas. E faixa 2, Sorocaba e Daia Tua. Então, vamos. Faixa 1, que nós vamos em direção a Campinas. Mais um radazinho aqui. Tá ligado? Bom, pessoal. Já estamos chegando aqui na rodovia. Você que chegou até esse ponto do vídeo aqui, já deixa seu likezinho. E dá trabalho fazer esse tipo de conteúdo. Você viu ali a estrada, você viu a condição, você viu a dificuldade. Então, já deixa o likezinho aí, pra que a gente possa estar produzindo mais conteúdo igual esse aí, pessoal. Seu like é muito importante para o crescimento do canal. Dá essa força, dá essa moral. Entendeu? Por quê? Porque eu quero desejar pra vocês aí uma semana abençoada. Que Deus te abençoe, Henrique, poderosamente durante toda essa semana aí, em todas as áreas da tua vida. Então, nós já estamos chegando aqui na SP 075. Vamos finalizando o nosso desvio de pedágio com chave de ouro. E eu quero dizer pra você que diretamente aqui, agora, já na cidade de Campinas, que a gente já viu a divisa. Vamos finalizando esse vídeo com chave de ouro. Curta mais um pouquinho das telas e margem da região. Diretamente aqui da SP 075. Eu estou indo nessa, pessoal. Fui. Não deixe de voltar amanhã às oito, que teremos mais uma novidade aqui no canal. Não deixe de voltar amanhã. Não deixe de voltar amanhã. Não deixe de voltar amanhã às ouro. Não deixe de voltar amanhã. E eu quero dizer pra vocês. E até